Em toda a minha vida, eu só amei você. E com sinceridade, eu nunca lhe enganei. Você nunca me fez sentir a dor de um adeus. Você me deu a paz e a luz nos dias meus. Mas tudo nesta vida, um dia chega ao fim. Você me pede agora para lhe perdoar. Porque vai me deixar, vai separar de mim. Vai voltar o que era outrora, a mariposa do luar. Que sejas feliz, meu bem. Eu não vou guardar rancor. Veja esta porta, que você um dia entrou para ficar. Vai continuar aberta, para você a vida inteira. Se você sentir saudade, meu bem pode voltar. Que sejas feliz, meu bem. Eu não vou guardar rancor. Veja esta porta, que você um dia entrou para ficar. Vai continuar aberta, para você a vida inteira. Se você sentir saudade, meu bem pode voltar.